Caros amigos, continuando a minha campanha pela sistematização com base na medicina tradicional chinesa, para as indicações terapêuticas de pontos de acupuntura e também para as fórmulas magistrais chinesas, vou usar como exemplo agora o Shao Yao San. O nome da fórmula é Shao Yao. Pode ser Shao Yao Wan, quando a apresentação é em forma de pílulas, Shao Yao San se for em forma de pó, Shao Yao Tan se for em forma de decocção. O que importa é Shao Yao. E Shao Yao significa uma sensação de prazer e relaxamento, pois que eu coloquei aqui pílulas do bem estar. E trata fadiga, ansiedade, depressão, irritabilidade, insônia, raiva, etc. Nos livros, consta que tem como ação principal harmonizar fígado e baço pâncreas. Nutre o Shui e circula o Chi. Portanto, trata a estacnação de Chi do fígado ou de baço para casos de deficiência de Shui e para regular menstruação. Num dos livros está escrito que trata dono hipocôndrio, cefaleia, tontura, boca e garganta seca, fadiga mental, pouco apetite, febre e calafrio, menstruação irregular e mamas inchadas. E também, hepatite crônica, colelitíase, úlcera gastro dodenal, cacete crônica, neurose gastrointestinal, TPM, hiperplasia mamária, menopausa e inflamação pélvica. Extraindo de um outro livro, está lá, doutorásica, plenitude de estômago, flatulência com fraqueza, ansiedade, depressão, irritabilidade, vertigens, sangramento uterino, leucorreia. E além disso, malária e asma. Conseguiu decorar tudo isso? É simples, né? São apenas dois diapositivos. Em 1997, quando eu montei o primeiro catálogo do laboratório Aprofarma, que depois virou SKL, eu resolvi separar por aparelhos os sistemas. Então, coloquei... Distúrbios gerais, anemia, astenia, fadiga, ansiedade, depressão, irritabilidade, frio e calor alternando. Distúrbios gastrointestinais. Distúrbios gastrointestinais, anorexia, empaixamento, fratulência. Distúrbios do fígado, hepatite crônica. Distúrbios ginecológicos, irregularidade menstrual, leucorreia, mama dolorida, menopausa, sangramento uterino, TPM. Distúrbios gastrointestinais, problemas inflamatórios, tipo malária, e sobraram cefaleia, boca e garganta secas, vertigem. Quer dizer, ficou melhor do que acralistagem sem nenhuma divisão. Mas, continua um pouco difícil de decorar tudo isso. E, por outro lado, esta forma de disposição satisfaz aos médicos de conformação ocidental. Mas, para os acupunturistas e os terapeutas que trabalham com a medicina tradicional chinesa, isto aqui não reflete a verdade. Na metodologia que eu quero implantar aqui no Brasil, ou até no mundo, a ideia principal é trabalhar em cima das ações energéticas, utilizadas para tratar síndromes dos órgãos, das vísceras e das funções. Então, para qualquer fórmula magistral chinesa, qualquer uma, temos que conhecer quais são os ingredientes considerados como principais, os chamados de soberano, e quais são os ingredientes auxiliares, que podem ser chamados de ministros. Na minha metodologia, todas as ações, das formas chinesas, e dos pontos de apuntura, a gente pode sistematizar desta forma. As ações gerais, as ações específicas, no caso de fórmulas em cima de órgãos e vísceras, se for no caso meridianos, serem o trajeto dos meridianos. Depois, as ações secundárias, algumas decorrentes das repercussões no ciclo dos cinco elementos, e no fim, aquelas doenças não classificáveis, tremores, contraturas, paralisias, lembrar-se dos problemas oculares, com qualquer nome, pode ser miopia, graucoma, catarata, etc. As doenças causadas pelo vento, pela corrente de ar, ou pelo frio. frio. O chão e o sangue têm componentes para isso, que é o pliore radix, combatendo as energias perversas externas. lembrar-se que todos os problemas relacionados com estresse, com ansiedade, raiva, irritabilidade, e o contrário de tudo isso, ou a consequência de tudo isso, a depressão também. E é claro, madeira domina a terra. Portanto, o chão e o sangue podem beneficiar todos os problemas relacionados com o vaso pâncreas e estômago. E claro, todo o conjunto terra, seja problemas de apetite, de umidade e muco excessivos, problemas relacionados com preocupação, reflexão, e de certa forma, madeira, fogo e terra formam um conjunto. Então, o estresse, a raiva, prejudica a alegria do fogo. E no caso da Shao Yau San, você controlando a irritabilidade, vai melhorar a parte mental. E no Shao Yau San, contém radix bupleuri, que combate a febre, isto é, calor. o Shao Yau San é constituída destes componentes. bupleuri radix, angélica sinensis radix, paeonia radix alba. Este é o componente principal, aqui são os dois auxiliares. ingredientes, os outros ingredientes complementam. Então, são chamados de ingredientes oficiais ou embaixadores. Então, vamos analisar o soberano e os seus dois ministros. Preuri radix, tem nome chinês, chai hu. Tem caráter frio, sabor amargo, picante. Com estes dados, já dá para imaginar alguns efeitos terapêuticos desta raiz. frio, trata calor. Amargo, provavelmente contém glicosídeos, alcalóides, com efeitos vasodilatadores ou cardiotônicos ou estimulantes da respiração. O sabor picante aumenta as secreções é o vasodilatador, ativa a respiração. A raiz bupleure está na classe terapêutica dos limpadores de superfície. Limpa a superfície de quê? Das energias perversas. portanto, já que combate energias perversas, não tem efeito antiviral para gripe, para esfriado ou para outros ataques bacterianos, fúngicas, virais. e no uso prático terapêutico, dependendo da combinação dos outros ingredientes, radix bupleure é muito conhecida como um fitoterápico que ativa o livre fluxo do fígado. No livro Shang Han Lun do século II, escrito pelo médico chinês Zhang Zhongjing, ele classificou os ataques das energias perversas, no caso o frio, provocando febre em camadas Então temos camada Tai Yang, Shao Yang, Yang Ming, Tai Yin, Shao Yin e Jue Yin. O Shao Yang é uma camada intermediária entre Tai Yang e Yang Ming, está no meio do Yang. e a característica principal é a ocorrência de febre e frio. Isto é, frio e calor alternados, que hoje em dia, dentro da medicina ocidental, se chama de malária. e a yang